Fala aí galerinha, tudo beleza com vocês? Tudo na paz? 10 com o game aqui na área. Eu sei que eu tô um pouco sumida aqui do canal, mas é porque eu tirei uma mini férias, digamos assim. E também tô pensando, preparando os novos gameplays pra 2018 aí, né? Então assim, eu quero em primeiro lugar desejar um feliz ano novo pra vocês. E desejar muita paz nesse ano de 2018, que ele seja um ano melhor do que 2017 foi, né? Pra muita gente. Então é isso aí galerinha. Eu vou trazer aqui esse jogando Killer's Dead. Esse jogo tava gratuito, um site tava distribuindo ele, né? Ele tava na minha lista de desejados, mas eu acabei pegando ele de graça. Então eu vou mostrar aqui pra vocês o iniciozinho dele nesse jogando. Espero que vocês curtam e se preparem que mais pra frente vai ter mais gameplays, mais resenhas e mais jogando aqui no canal. Eu tô só nessa mini férias, digamos assim. Bora lá então, iniciar aqui um novo jogo no Killer's Dead. O robô tá no normal, né? Não sei como é que é. Primeira vez aqui, curtindo ele. Eu acho que ele é meio um hack and slash, eu não tenho certeza. Eu acho que ele é meio um hack and slash, eu não tenho certeza. Eu acho que ele é meio um hack and slash, eu não tenho certeza. Rapaz, que bicho feio que ele é homem, hein? Rapaz, que bicho feio que ele é homem, hein? Um tutorialzinho básico, câmera, movimento. Aqui a câmera, ok. Câmera, como sempre, não é muito boa. Tu viu, isso é melhor. Aqui a câmera, como sempre, não é muito boa. O que é o secreto aqui? Cheque-mei-tor! O que é o secreto aqui? O que é isso? 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 Pelo visto ele é um jogo com pequenas missões, episódio 1, episódio 2, são pequenas missões que vão liberando. O que é isso? 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 Meirei, você pode encontrar o mesmo caminho que você possa encontrar o mesmo caminho. Esse trabalho é o caminho da dor. Você pode procurar a luz da dor. Obrigado. Não esqueçam de deixar a palavra do primeiro. O que foi isso? 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 O que foi isso?